Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Rapaziada, o Atlético já voltou pra Curitiba, né? A gente sabe que o Atlético fez boa parte ali da pré-temporada em via mão e acabou voltando pra Curitiba, então a gente já deve ter o clube treinando no CT do Caju nos próximos dias. Só que essa pré-temporada serviu pra bastante coisa. Pra uma interação entre o grupo de aspirantes e o grupo principal, pra um acompanhamento melhor do trabalho, tanto dos técnicos quanto do grupo mesmo, pelo Paulo Altoori, foi um momento ali muito produtivo, considerado por pessoas do próprio Atlético. Conversei com pessoas ali que falaram, cara, foi muito legal, valeu a pena, a gente tava precisando desse momento pra se alinhar fisicamente, então foi um momento muito positivo. Mas olhando as redes sociais do clube, vendo os vídeos lá do camisa de treino, que é o conteúdo que o clube produz pra falar sobre determinada época, sobre determinado momento, eu acabei percebendo uma parada que eu já falei em vídeo, mas eu quero trazer novamente à tona, que é em relação ao Carlos Eduardo. Carlos Eduardo foi o total destaque. Carlos Eduardo pescou, Carlos Eduardo fez gol de escanteio, Carlos Eduardo brincou com todo mundo, Carlos Eduardo, enfim. Hoje, o Atlético tem um novíssimo Carlos Eduardo. Sei que muita gente pegou no pé do Carlos Eduardo e ainda pega, e eu vou tentar te contestar pelo começo ruim, por não ter rendido ali em um primeiro momento, principalmente na disputa do Campeonato Paranaense e o começo do Campeonato Brasileiro. E eu fico pensando, velho, cara, na hora de falar mal, todo mundo sabe, mas na hora de falar bem é difícil, né? Complicado falar bem dos outros. Eu não tô criticando ninguém especificamente não, mas em geral mesmo, eu falo até por mim. Quando você tá ali pra falar mal, porra, sai fácil. Ó, porra, falando mal aqui, ó. E o Carlos Eduardo é um cara que acabou sofrendo muito com isso no Palmeiras, e no começo no Atlético, até que ele conseguiu dar uma resposta. Só que o título do vídeo não é à toa. Só que o título do vídeo não é à toa. Todo time campeão tem um Carlos Eduardo. Quando eu falo isso, cara, eu não tô querendo falar que o Carlos Eduardo tá em todos os times campeões, né? Mas tô falando todos os times que acabam conquistando alguma coisa de maneira significativa, tem um jogador como o Carlos Eduardo. Como é o jogador como o Carlos Eduardo? Cara, o jogador do perfil do Carlos Eduardo, o jogador que é semelhante ao Carlos Eduardo, é o jogador que se doa, é o jogador dedicado, é o jogador corajoso, é o jogador que encara de frente os desafios, é o jogador que é bom de grupo, é o jogador que não se incomoda com as críticas ou acaba dando uma revravolta, é o jogador que, porra, mesmo fazendo tudo que faz, é criticado, sabe? Eu vou tentar pegar alguns exemplos. Por exemplo, em 2017, o Corinthians foi campeão brasileiro, tinha o Romero no ataque, tinha o Romero no ataque, sabe? Em 2013 e 2014, o Cruzeiro contou com o William Bigode, sabe? Deixa eu pensar outros nomes aqui, o Fluminense tinha o Wellington Nen, o próprio Fluminense tinha o Rodriguinho, que acabou jogando no Atlético, era daquele time do Santo André em 2010, o Flamengo tinha Zé Roberto Cachaça, porra, tô pescando aqui campeões brasileiros, né? O Palmeiras, deixa eu pensar quem o Palmeiras tinha, era Gabriel Jesus, o Lucas Barrios, sabe? Então, são jogadores contestados, mas jogadores que, mesmo com algumas limitações, e o Carlos Eduardo tem sim limitações, mas a gente vai chegar nesse momento, acabam conseguindo ser titulares, sabe? Se você pegar os grandes times do Atlético mesmo, 2018, o Cirino, era um jogador com N limitações, 2019, o próprio Cittadini, 2013, o Everton, sabe? 2004, sei lá, 2004 era mais difícil que o time era bom pra caralho, 2004 era embaçado, mas, mas, pô, aí a galera falou o seguinte, a galera falou o seguinte, ah, o Carlos Eduardo é dedicado, é raçudo, mas não é bom tecnicamente, cara, a gente precisa entender um pouquinho de semântica, pra querer, verbalizar opiniões sobre o futebol, sabe? Porque quando você não entende o significado das palavras, se quer sair falando por aí, às vezes você vai cometer erros, e o futebol brasileiro, ele é muito marcado por discursos prontos, por discursos prontos, de uma imprensa que não consegue se aprofundar na discussão do jogo, por uma imprensa que sai falando, que já escutou em algum momento, só que aquilo, esse discurso deve ter começado na década de 80, e não mudou até hoje, sabe? Desde que eu me entendo por torcedor, por cara que acompanha o futebol, existe essa discussão, ah, o cara não é tão bom tecnicamente, mas ajuda, irmão. Tudo é técnica. Absolutamente tudo é técnica. Se o cara, porra, joga de uma maneira, ele tem as próprias técnicas. Se o cara joga de outra maneira, ele tem outras técnicas. Busque o significado de técnica que você vai ver. Técnica não é algo definido pelo Ronaldinho Gaúcho. Não. Isso é habilidade. Você pode ter um jogador super técnico e zero habilidoso. Mas aí, o que você quer? Você quer habilidade ou quer técnica? Porque o cara, mesmo sem habilidade, tendo técnicas para ser produtivo, para ajudar, para participar quase de 20 lances que geraram perigo extremo ao gol adversário no campeonato brasileiro, onde ele foi metade reserva, eu acho que ele tem mais mérito do cara, que é super habilidoso e não consegue corresponder o suficiente, como é o caso do Jadson. Sabe? Habilidade são os lances mágicos. O toque mais bonitinho na bola. Outro exemplo. Você está aqui, não quero falar sobre ele no vídeo, mas você está aqui. Fernando Canezinho, zero habilidoso, super técnico. Super técnico. Talvez o jogador mais técnico da equipe. Então a gente tem que parar e começar a repensar o que é emancipado por aí, o que é, enfim. Porque você acaba tirando a responsabilidade de uma pessoa de um discurso e vira uma verdade absoluta que não tem explicação, não tem fundamento, não tem semântica. E ver esse momento bom, o pessoal do Carlos Eduardo, eu acho do caralho, cara. Eu acho do caralho, sim. É um jogador que eu vou sempre querer ver no Atlético. É o perfil de jogador que eu sempre vou querer ver no Atlético. Eu prefiro ter 11 Carlos Eduardo, 11 caras bons de grupo, 11 caras que eu sei que vão se matar durante o jogo, que vão ter um entendimento tático, que vão conseguir oferecer perigo ao adversário do que, sei lá, outro perfil de jogador. Porque mesmo ainda sendo comparado ao Cone, coisa que não deveria acontecer, é um cara que tem uma resposta do caralho, pô. É um cara... Pô, a gente sabe quanto a pressão dificulta o rendimento de vários atletas. A gente sabe quanto a pressão atrapalha. E mesmo assim, o Carlos Eduardo dá uma resposta. Sabe? Então, trazendo aqui os argumentos. rendimento altíssimo na reta final do Campeonato Brasileiro, no segundo turno da temporada, em geral, né? É um cara que, pô, tá vivendo um momento ótimo, cara bom de grupo, cara que, pô, tá transparecendo felicidade, assim. Eu acho um cara super carismático. Eu acho o Carlos Eduardo super carismático. É titular, é um cara que dá uma resposta, é um cara super competitivo, como a gente já citou outros nomes aqui. sabe? Então a gente tem que parar de pensar que pra ser campeão a gente precisa só de protagonista. Não teria prêmio no Oscar de melhor coadjuvante à toa. Sabe? Não teria, porra, um destaque pra três, quatro, cinco, seis jogadores no Campeonato Brasileiro, bola de prata, nessas premiações à toa. Só tem um melhor. Só tem um melhor. Então você precisa contar mais com seus outros dez coadjuvantes, ou dez, ou doze, ou treze, ou quatorze, do que realmente do seu craque. Porque o dia que seu craque estiver mal, seu time pode cair. Mas o dia que seus onze ou dez coadjuvantes estiverem mal, seu time vai tomar uma goleada. E não acho que o Carlos Eduardo seja protagonista não, apesar de estar caminhando para. Mas é um cara que começa a temporada de maneira diferente, é um cara que vem cavando ali seu espaço no coração do torcedor. É um personagem foda, é um jogador muito bom. Aqui a gente tem o Vitor Machado, que está a volta e meia no canal, e ele não gosta tanto do Carlos Eduardo. Fala que o Carlos Eduardo é um jogador de lado de campo. Cara, o Carlos Eduardo termina o campeonato quase metendo um golaço por dentro. Decide o jogo contra o Ceará por dentro. O cara é o especialista em calar bocas. É viciado em calar boca. Se você for lá falar mal do cara do eu vou conseguir te rebater. Sabe? Então, o que eu quero trazer aqui é olho no Cadu. Olho no Cadu. Eu acho que poucos times do Brasil tem um ponta com a qualidade do Cadu e a competitividade do Cadu. Esse discurso de qualidade técnica e tal, isso é baboseira. Baboseira. Gente que não sabe de futebol está falando de futebol. Gente que não estuda futebol, gente que não vê futebol está falando de futebol. aí você escolhe quem você quer divulgar o discurso. Cadu é técnico, super técnico. Pode não ser abrido mas é técnico. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. E tamo mais junto ainda, Cadu. Essa temporada é sua. Valeu, valeu, valeu. Tchau. Tchau.